Para garantir uma boa viagem para mais de 26 mil pessoas que devem deixar a capital neste fim de ano rumo ao interior do estado, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, Arcepam, intensifica as fiscalizações nas principais saídas da cidade. Rosiane está indo com a família para Barreirinha, passar o Natal e o Ano Novo. Para ela ter a fiscalização atuante, garante uma viagem segura para todos. A gente trabalha o ano todo, então no final de ano, agora como melhorou a pandemia, graças a Deus, então passear um pouco com a família. Segundo a Arcepam, 11 mil pessoas devem sair da capital nos transportes rodoviários e 15 mil devem utilizar o serviço de transporte hidroviário. A estimativa é que com a intensificação da operação viagem mais segura, Natal Feliz, mais de 1.100 fiscalizações aconteçam nesse período de fim de ano. Nós estimamos que o movimento neste período seja muito maior do que o que foi registrado em dezembro do ano passado, principalmente por conta das medidas restritivas que ainda estavam vigentes naquele período, como por exemplo a permissão de até 50% da lotação de embarcações e veículos de transporte rodoviário. Então, em razão de não haver desde setembro mais essa limitação, os veículos e embarcações estão autorizados a utilizar a sua capacidade total. Em razão disso, e outras medidas também de flexibilização da economia, permitem esse aumento de fluxo de pessoas que irão aproveitar agora o feriado do Natal para viajar, visitar familiares. A operação segue até o dia 26 de dezembro nas principais saídas da capital. Thaís Magalhães para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas.